E aí galera, beleza? Estamos iniciando nosso quinto episódio da nossa série de Ark Survival Evolved E eu tô aqui com o meu espino Eu tô aqui galera, no local onde eu sempre gosto de upar ele Porque tem um monte de bronto ali E tem um rex aqui, deixa eu só ver qual que é o level dele Ah, tem uma pedra na frente Sai Vamos matar esse aqui Eu tô upando galera, dois espino Qual que é o teu level? Ah, 16 velho, sai fora Eu tô upando um espino pra velocidade E outro pra batalha No caso esse aqui, ele tem um monte de melee damage Ele tá com 11 mil de vida 1100 galera, de melee damage Eu comecei agora a upar ele Ele é level 96 se não me engano E o que eu gosto dele galera, é por causa disso Eu vou entrar na água Se fosse o rex aqui O rex já tá numa lentidão do caramba E ele quando tá na água Tipo, totalmente Debaixo da água Tipo no mar Assim, um ponto mais profundo Ele não gasta estamina galera E é muito mais rápido Vamos matando Vamos matando tudo Já matou o anquilo Matou pronto Vamos lá, vamos matar esses anquilo A área de ataque dele É bem mais maior Do que o rex também Claro, o rex galera Ele é Tipo, naturalmente Acho que ele é mais forte Que o espino Mas tem outras coisas que o espino Que eu prefiro muito mais o espino Que o rex galera O rex é mais tipo Batalha Sei lá É igual tem os eventos aqui De Dos alfa Eu sempre vou de espino De rex lá Porque o espino Ele não tem muita vida Deixa eu recuperar um pouco A estamina aqui Que a estamina dele Ainda bem que ele recupera Tipo, bastante rápido Pra caramba Por que galera O rex Ele tem muito mais vida Do que o espino Embora que o espino Tenha O ataque bem mais rápido Também Só que uma coisa Que eu gosto do espino É A escalada dele O rex Eu não posso encontrar Uma pedrinha no chão De nada Que ele já enrosca Então isso é uma coisa Bem chata Coisa que o Ó Chegou um cara aqui Quem que é esse maluco Sei lá Vai roubar a minha skill Aqui Só o que falta Só porque eu estou upando Aqui Bem tranquilo De boa Tá Deixa eu ver Quem que é esse cara Aqui Ahn Joey Só pode Sabia Vamos lá Ó no caso ali Galera Aquilo não Tinha ponto Pra ficar preso Mas aqui Eu só vou escalando Muito mais melhor Do que o rex Claro filho Você opou um monte de velocidade No teu agora Né Ah Esse ponto agora galera Se eu continuar É perdido Que o cara aqui Certeza que ele vai lá E vai matar tudo Mas sempre do outro lado Lá ó Tem É Mais pronto Quer ver galera Deixa eu ver aqui Se ele vai me seguir Porque se ele me seguir Aqui na água Vocês vão ver A lentidão dele Olha E pedra Ele não travou Tá Ele vai vir Com certeza Não Foi reto Vamos aqui A gente brincar Um pouquinho Aqui Olha só Vamos lá Vamos lá Acho que já vai dar Pra mim upar uns dois Level Vamos ver Deixa eu upar a vida galera Já upei mil e pouco De De dano Acho que já tá bom A vida Eu tô galera Eu já tenho um Rex 120 É Mas o amigo meu aqui Ele perdeu o Rex dele No evento Aí eu agora tô procurando Um Rex 120 Pra ele Vamos lá Mateu mais um pronto Muito fácil Deixa eu só ver o level Desses Rex 12 Por que não tem mais um 0 Na frente né Sacanagem Vamos lá Vamos mordendo aqui Que ele já vai destruindo Essas árvores Daí ele não Não enrosca Nossa Vamos matar o Rex Não deixa eu roubar aqui Deixa eu roubar aqui Boa Fui eu que matei Vamos lá Mais uns estergos Cadê o Rex Ah esse aí não tá nem sangrando Deve ser level alto Ah 24 Vai virar XP pra mim Matando um fiôme Não Matando um fiôme Isso que é feio Vem cara Anquilo Anquilo 56 Pega bastante chitim Vamos lá Vira 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 Vai Aí Deixa eu Pegar aqui Aqui que eu upo Um pouquinho mais de vida Estamina aí tá de boa galera E velocidade Eu não sei se eu vou upar Velocidade nele Porque esse aqui Eu quero um espino Pra batalha mesmo Então não vou upar Velocidade nele não Deixa eu pegar aqui Só coisa Tipo importante Só chitim Vamos ver Que mais cor Eu tenho um monte Na base Tá Vamos lá Dropear o itens 2.100 Por assim dizer De carne Caramba Isso aqui galera Alguém que domou Um bicho E fez esse cercadinho Olha que piteiro bonito Cara Qual que é o level De você piteiro 28 Não Muito Muito fraquinho Você tem que upar Tudo nele Tem que upar Estamina Tem que Upar um monte De coisa Por isso que eu prefiro Pegar piteiro Level alto Que daí você já Essa parte de estamina A vida Você não precisa upar Você upa somente Velocidade Aí ele fica rápido Então piteiro Level 4 Coitado Deixa eu ver Se não aparecer mais Nenhum bronto Por aqui É certeza Que o cara Passou por aqui Matando tudo Vamos lá Vamos lá Ele já tá no level 179 Eu acho que ele vai Até o 193 Se eu não me engano Eu peguei Level 96 Ele levantou Foi pro level 130 Eu acho Não sei bem na verdade Qual level Que ele levantou Só sei que ele vai Por 190 Não vai nem chegar No 200 Tem um Tinha um ovo voando Vamos lá Eu não perco a oportunidade De pegar um ovo Ah velho É um ovo invisível Uma coisa bacana Sobe Coisa bacana Que eu vou mostrar Pra vocês também Galera É aqui ó Deixa eu ficar aqui Vem cá Deixa eu subir Essa pedra Pra ficar melhor Não vai dar Pra subir Aqui galera Pressiona J Pra ele te seguir Pega esse binóculo Aponta pra qualquer bicho Vou apontar lá Pra aquele estego Aspas E aqui ó Ataque Start Olha lá Sempre pressiona J Galera Que é pra que J ou T Olhando pra ele Que é pra ele Ir lá E voltar Porque se você só Mandar ele Ó Um Fiome Que bicho que é aquele Anquilo Travou ele Se ele for lá Ele não volta Mais Olha lá Já matou O estego E tá voltando Pra cá Posso fazer isso Com qualquer bicho Eu vou lá Matar aquele pronto Level 40 Vai filho Tá travado Na árvore Ah um Tatuzinho Travou ele E olha aí galera Ele tá voltando Isso é bom Pra você upar Seus bichos Tipo você tá lá Tô com preguiça De sair andando Tem um monte de pronto Você só vai Mandando ele Matando tudo Que é Muito bacana Mas vamos lá Matar aquele pronto Pô level 40 Vai dar bastante XP Eu também quero ir Galera Na ilha dos carnívoros Que lá você upa Muito rápido Que só tem Animais Claro Não tem pronto Porque o bicho Que tá mais XP É pronto Mas tem um monte De escorpião Que também dá bastante XP Então eu quero ir lá Vamos matar esse anquilo Deve ser level alto 72 Só porque aguentou bastante Aqui com o Rex Eu não passava Eu ia ter um monte De sofrimento Nossa O tanto de pronto Aqui velho Nossa O paraíso do XP Vamos lá Aposto que o cara do Rex Passou lá pela praia E não viu isso aqui Vamos lá Ó Dando dano Pela pedra Não sei como Vamos lá Vamos lá Peguei chitim velho Que bicho que eu matei Ali que eu peguei chitim Deve ser algum Escorpião Alguma coisa assim O Tatu é imortal Nesse jogo Galera Não tem como Não tem como matar o Tatu Nesse jogo Ele A não ser que você pegue Tipo Eu tenho o Rex Que o melee damage Dele é muito alto Então Com uma mordida Ele já morre Então Não tem tempo De ele Virar aquela casquinha Tipo Virar um ovinho Sei lá Uma bolinha Vamos lá Vamos terminar Com esses brontos aqui Ai Mata 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 Esse Espino Tá sendo bem fácil Par Galera Por que Eu tô upando damage Essas coisas O outro que eu tenho Eu upei somente Velocidade Então Foi bem Difícil Pra matar Os bichos Aí Tem um Ankylo Aqui Vamos matar Aí Foi pra fita Ó Tem uns Raptor Ali batendo Deve ser bem provável Em algum Tatu Porque o único Bicho Que fica batendo Assim parada É os Tatu Bom galera Vamos finalizando Esse episódio Por aqui Deixa eu só subir Aqui um pouquinho Num canto mais limpo E o bom Que olha Nenhum bicho Te ataca Só o Rex mesmo Deixa eu ver Esse Tigre aqui Sabertul 40 Ó Ele não vai me atacar Isso que É bacana Porque sabe Que ele vai morrer Bom galera Vamos finalizando Agora sim Finalizando esse episódio Por aqui Se você gostou Dê seu like Aí no vídeo Compartilhe 72 Sabertul Não quero Isso aqui é o Sabertul 120 Compartilhe Que isso dá Uma grande força Então É isso aí galera Até a próxima Tchau 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 Tchau